Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um tour pela minha gaveta de skincare. Todos os meus produtos de pele, cuidados da pele, tá tudo numa gaveta da minha penteadeira. Então eu vou fazer o tour mostrando pra vocês, tintim por tintim, sabe, cada produtinho. Eu espero que vocês gostem. Eu estou numa fase que eu estou amando comprar produtos de skincare pra cuidar da minha pele, sabe. Então essa gavetinha é a minha nova paixão. Eu espero muito que vocês gostem. A maioria dos produtos já tem resenha lá no meu Instagram, tem resenha aqui no YouTube também. E se você não achar resenha em uma dessas duas redes sociais, eu vou trazer ainda pra vocês, tá bom. Então é sempre legal vocês me acompanharem lá no Instagram e se inscreverem aqui no canal também, tá. Pra conferir todas as resenhas e os vídeos que eu libero pra vocês. Então chega lá e bora pro vídeo de hoje. Bom, minhas belas, os meus produtinhos de skincare ficam tudo nessa gaveta aqui da minha penteadeira, tá. Fica na quarta gaveta. Então todos aqui são os produtos que eu uso. Alguns tem de estoque aqui, né, que eu sempre gosto de deixar de estoque. E alguns produtos desses aqui fica também no banheiro pra mim usar. E eu trouxe do banheiro pra cá pra vocês verem todos os produtos que eu tenho, tá. Bom, aqui no cantinho eu tenho os meus cremes faciais e máscara, sabe, pra hidratar o rosto e tudo mais. Tem argila aqui também. Então por aqui, ó, vou começar nesse cantinho daqui, ó. Aqui eu tenho a minha pomada menâncora que eu gosto muito de usar na pele, né, pra espinha e enfim. Uso bastante ela. Aqui eu tenho dois cremes da Gapop. Eu tenho esse aqui que é o de pré-make. E tenho esse detox de ervas que é o pós-make, tá. Se não tiver resenha deles aqui no canal eu vou trazer pra vocês ainda, tá. Pode aguardar que eu trago. Aqui eu tenho o meu creme da Davene. Esse aqui foi... Eu comprei ele primeiro. E eu já usei muito ele. E eu amo esse creme. Eu gosto muito desse creme aqui, mas é pra usar à noite. Eu gosto de usar esse creme aqui, ó, da Davene, mas à noite. Porque ele é um creme hidratante mais pesado. Então eu gosto de usar ele, aplicar ele à noite. Tem esses dois aqui que eu comprei, que é da Avon Kare, que é o clareador, a clara noite e a clara dia. Já tem resenha desses dois produtinhos aqui no canal, tá. Falei pra vocês a minha experiência. Ele é pra tirar manchinhas do rosto, sabe, de espinhas e tudo mais. Então confere no canal, tá. A resenha completinha desses produtos sociais. Então eu tenho essa daqui, ó, da Ruby Rose, que é o Ice Rosé. Eu amo essa máscara. Ela é brilhosinha. Eu uso ela uma vez na semana, mais ou menos, de 15 em 15 dias, tá. A minha já gastei bastante dela. Aqui eu tenho as minhas outras máscaras, né, que são da Mato Verde. Já tem resenha dela aqui no canal também aqui. Ó, tenho essas quatro. Eu tenho essa preta de cravo, tenho a rosa mosqueta, tem a vitamina C, que eu uso durante o dia a dia, porque ela tem filtro solar. E eu tenho essa de pepino. Tirando a vitamina C, as outras máscaras eu vou revezando também com essa da Ruby Rose, sabe. E uso também uma vez na semana, de 15 em 15 dias, tá. Aqui no cantinho, ó, eu tenho essa minha caneta depiladora, que eu uso ela pra fazer sobrancelha. E o bigode, o buço, tá. Aqui nessas duas vasilhinhas eu tenho argila. Então eu tenho aqui argila verde e argila branca. A minha branca acabou. Então eu só tenho a verde nesse momento. Bom, vindo pra essa parte daqui agora. Aqui eu tenho uma faixinha de cabelo que eu uso muito em tutoriais, né. E também quando eu vou fazer algum skin care, que eu vou demorar muito, assim, pra não molhar o cabelo, eu gosto de usar. Aqui eu tenho duas esponjinhas. Tenho essa que vibra, né, que é aquela tal Foro Fake, né. A minha é paralela, tá, gente, da China. Eu uso muito ela. Eu gosto muito de usar essa esponjinha aqui quando a minha pele tá 100% bem, sabe. Não tem espinha, não tem cravo, sabe. Porque ela faz uma esfoliação, uma limpeza muito profunda na pele. Essa daqui, ela é uma esponjinha de silicone, que é pra limpar pincéis. Só que eu sempre usava ela e uso até hoje como escovinha mesmo pra lavar o rosto. Então eu gosto bastante, sabe. Essa daqui, ela faz uma limpeza e também uma esfoliação mais levinha. Então eu gosto muito de usar ela quando a minha pele tá bem, assim, machucadinha, com espinha. Porque não vai ferir a pele, sabe. Não vai machucar, tá. Eu também tenho essa daqui também, ó. Essa daqui, eu quase não uso ela, gente. Só que aqui ela lava o rosto e aqui ela dá uma esfoliação. Então eu sempre vou revezando entre essas três aqui. Só que eu com mais uso são essas duas aqui, tá bom. Bom, aqui eu tenho um borrifadorzinho de água, que eu sempre gosto de deixar pra mim fazer maquiagem com vocês, né. Testar algum produto, a prova d'água, enfim. Aqui eu tenho a minha toalhinha demaquilante da Macrylan. Já testei essa toalhinha aqui no canal com vocês. Agora ela tá lavadinha. Mas eu amo essa toalhinha aqui. Ela retira somente a maquiagem com água. Então, assim, super aprovada. Corre no canal pra vocês conferirem, tá. A resenha dela. Aqui eu tenho um lenço umedecido de bebê, ó. Essa aqui é da Luquinha, que eu amo esse lenço. Eu uso na Sofia, uso em mim também. E eu sempre gosto de usar pra tirar maquiagem também, o dia que eu tô com preguiça, sabe. Pra dar uma limpadinha aqui. Enfim, eu sempre gosto de ter lencinhos demaquilantes aqui. E eu sempre uso de bebê. Começando nessa parte aqui, eu tenho uma água micelar, ó. Essa daqui é uma água micelar da Pale Beauty. É uma água micelar com carvão ativado. Eu comprei ela por último. E eu tô testando ela pra trazer uma resenha pra vocês lá no meu Instagram. Então, me acompanha por lá, tá. Porque, gente, a maioria dos produtos que não tem resenha aqui no canal, tem lá no meu Instagram. Então, é bom vocês me seguirem por lá, pra vocês ficarem por dentro de tudo. Eu tenho a bruma da Glamurosa. Essa bruma aqui é a Rosé. Eu uso muito no meu tutorial de maquiagem pra hidratar a pele antes da make e depois da make também. Porque ela ajuda, ela é como se fosse um spray de maquiagem. E também ela hidrata, sabe, a pele. Porque ela tem vários benefícios aqui, bem top. Então, eu uso bastante essa daqui. Aqui, eu tenho o sabonete em mousse da Ruby Rose. Que ele também serve como demaquilante. Então, eu uso ele como demaquilante, sabe. Eu adoro levar ele pra viagens. Gente, é muito top. Muito top mesmo. Nessa onda de sabonetes, né. Eu tenho esses dois aqui da Belly Angel. Que é lançamento, que eu comprei pra me testar. Vou trazer resenha dele pra vocês também, tá. Eu tenho o pós-make, que ele retira a maquiagem. Então, ele é um sabonete demaquilante. E eu tenho o pré-make, que você usa antes da make. Tô apaixonada por esses lindinhos aqui. E eu vou trazer resenha dele pra vocês. Sabonete também eu tenho esse daqui, que é de bebê. Eu usei a embalagem, sabe, de um demaquilante pra me colocar ele. E eu gosto muito de lavar o rosto também, com champuzinhos, assim, de bebê. Aqui embaixo, ó, já tem alguns sprays. Eu tenho dois fixadores de maquiagem. Eu tenho esse da Ruby Rose. Tô deixando ele aqui porque ele tá bem no finalzinho. Então, eu vou terminar com eles, sabe. Mas já comprei um de reserva. Comprei esse aqui da Max Love. Que é fixador de maquiagem de prolonga duração da maquiagem, sabe. Efeito mate. Então, eu já comprei um. Porque eu amo usar fixador de maquiagem pra sair quando é tempo de calor, sabe. Que a maquiagem fica derretendo. Eu uso bastante. Aqui eu tenho uma água termal da Ruby Rose. Ela hidrata, protege, suaviza. Essa daqui é de fragança de coco. Eu amo essa água termal. A minha também tá no final. Então, eu também tenho que terminar com ela. Aqui eu tenho um esfoliante da Hidrabene. Tá? Que ele é um esfoliante. O meu também tá acabando. Acho que falta aqui uns dois dedinhos aqui. Então, tô terminando com ele. Mas eu já tenho outro de reserva. Eu comprei esse daqui, ó. Da Dermacrem. Tá? Dermachem. Eu acho que é assim que se fala. Tem esse esfoliante com pedras vulcânicas. Então, assim. Eu já testei ele uma vez. Essa eu tô esperando o meu acabar pra eu trazer uma resenha completa dele pra vocês também. Dessa mesma marca aqui, eu tenho o sabonete também demaquilante. Que ele serve pra você usar como um primer preparador da maquiagem. Então, você usa antes da make. E também usa ele como pra retirar a maquiagem como demaquilante mesmo, tá? Gente, eu tenho que trazer resenha dele aqui no canal pra vocês. Eu ainda não trouxe. Mas logo, logo eu trago pra vocês. Mas já tem resenha dele lá no meu Instagram, tá? Bom, aqui no ventinho pra finalizar, eu tenho uma... Água micelar da Fenza. Que essa daqui, ela tá lá no banheiro. Pra me terminar com ela também. Tenho um tônico com o meu acabou. É... Que eu tinha da minha make. Então, já comprei o outro de reserva, sabe? Eu comprei esse da Fenza também. Nunca testei. Tá lacradinho. Vou testar também. Depois trago o resenha pra vocês. E pra finalizar aqui, eu tenho uma outra água micelar. Que essa daqui é da Jasmine. Eu já testei essa água micelar aqui. Mas eu tô usando outra, sabe? Que tá com a data de validade, assim, mais preste, sabe? Pra vencer. Bom, eu achei também perdido ali na penteadeira, ó. Tenho esse serum também, Canto de Sereia, da Ruby Rose. Esse aqui, ele tem provitamínicas B5 e vitamina E. Ele é um serum bem hidratante, sabe? Ele é bem grossinho. Ele tem uma textura mesmo de um hidratante mesmo, ó. Então, eu gosto muito de usar ele também como hidratante, sabe? Então, ele sempre fica aqui também. E eu esqueci de colocar ele aqui de volta. Mas ele fica aqui como se fosse um hidratante também. Essa daqui é a minha gavetinha de skincare. São todos os produtinhos que eu uso na minha pele. Pra cuidar da pele. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, minhas belas. Eu só voltei pra finalizar o vídeo com vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado de conferir. E pegou também diquinhas também dessa minha gaveta. São só produtos maravilhosos que eu super indico pra vocês. E que são super baratinhos, do jeito que vocês amam, né? Então, a Tana vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!